Cara, ó o fulano aí, ó, criticando o cara, né? Ó o fulano aí, o cara da noite. Tu acredita que ele pegou o galão, 20 litros, abriu, foi na privada e largou metade, que era muito pesado. Daí, eu sou de olho, né, cara? Ele disse assim, ó, qual é a dificuldade que tem? Ela largou metade, largou fora. Largou metade, largou fora, velho. Ele disse assim, qual é a dificuldade que tem? Ele tava na vez dele trocar, né? Ele abriu assim, é só fazer isso aqui, ó. Então, então, hoje, a respeito de Mulher Maravilha, nova empreitada da DC Comics no cinema, que vai vir agora no meio do ano, né? Então, vem pela internet, essa semana, a revisão é de que esse filme, da Mulher Maravilha, tem a pior estreia, a pior bilheteria de todos os filmes que a DC lançou nessa empreitada. É uma notícia ruim, né? É. Uma notícia ruim pra Warner, né? A diretora do filme, eu conheço um pouco do trabalho dela, posso dizer que eu não conheço muito, a Patty Jenkins. Patty Jenkins? Isso, até onde eu sei, ela fez um filme chamado Monsters, que fala sobre uma assassina em série. Mas esse filme Monsters, ele é famosinho, não é? Ele é, ele é famoso, porque ele fala sobre a primeira serial killer mulher dos Estados Unidos. Uma coisa que me agrada e me chamou a atenção, e eu acho que a Marvel realmente vai fazer a mesma coisa agora com o filme da Capitã Marvel, é chamar uma diretora mulher pra dirigir o filme, né? E o elenco que a gente tem é a Gal Gadot, que era uma modelo israelense, e fez alguns filmes da franquia Velozes e Furiosos. Não vai ser capaz de pegar os seus dedos aqui. Precisa fazer alguma coisa mais recontração, chamando um monte de meninos extra. Ou você não enviar um homem pra fazer um trabalho de menino. Tem um pessoal meio que comentando e tal, que ela não tem um porte físico troncudo, né? Ela treinou bastante. Quem tem a compreensão magra, é muito difícil ganhar... Massa, né? Então, nisso aí, dá pra se dizer que ela se esforçou, né? Ela se esforçou bastante. Deu certo. Deu certo. Automaticamente, quando escolheram ela, eu fiz uma relação com a Mulher Maravilha dos anos 70. E teve, né? Teve, né? Nos anos 70 tinha uma série da Mulher Maravilha, com a Linda Carter. Uma série que fez bastante sucesso. Lembrando que, na época, a ideia que se tinha de série é uma ideia completamente diferente do que a gente tem hoje. Hoje a ideia de série pode estar errada, né? Mas o que eu vejo é que você cria a série não como apenas um produto que vai ser transmitido, mas como um produto que vai, possivelmente, ter um spin-off. Sim. É, vender camiseta, vai até, talvez, negociar com a Netflix. É a mesma ideia do filme, só que tu tendo uma liberdade de poder contar aquela história em 10 horas. Isso começou a mudar com o Arquivo X, no início dos anos 90, né? Sim. Mas nos anos 70, que era a época desse primeiro seriado da Mulher Maravilha, não, eram séries despretensiosas, né? Assim como séries como, por exemplo, MacGyver, Gatões e outras séries assim, né? Tu tinha um episódio fechado, onde tu contava uma aventura e terminava ali. Ah, era a aventura da semana, né? Exato, era a aventura da semana. Não se tinha toda essa preocupação de criar grandes sagas e grandes reviravoltos, né? Eu conheço várias pessoas que diziam, não, eu parava em tal horário pra assistir MacGyver, né? Ah, minha mãe parava. É. Mãe Sônia. Entre as duas, assim, porque tu já viu A Mulher Maravilha no filme do Batman, né? Pra ver toda a história, eu teria que ver o filme dela, não assisti ainda, né? Mas entre as duas, eu ainda fico com a Linda Carter. Por quê? Se é, aí que eu digo, se é uma questão de uma memória afetiva ou não, não sei dizer. O filme vai se passar na Primeira Guerra Mundial, né? O Chris Pine vai estar nesse filme também. Ele vai interpretar o Steve Trevor, né? O companheiro de batalhas da Diana, né? Da Mulher Maravilha. Se eu não me engano, no GB era a Segunda Guerra, mas por algum motivo agora é a Primeira. É uma tentativa da DC meio que ter o Capitão América deles, né? E espero que, enfim, o enredo seja bacana, seja legal e faça jus tanto à Mulher Maravilha do GB quanto, né, pra pessoas que nem eu que gostam das séries, à Mulher Maravilha da série, né? O que pensar com Mulher Maravilha? Um tempo atrás a gente publicou no nosso Medium uma análise, um texto e tal, porque naquela época a Mulher Maravilha tinha deixado de ser a embaixadora da ONU pra empoderamento feminino. As feministas brigaram muito com o papel da Mulher Maravilha, dizendo que ela anda seminua, tenta vulgarizar o corpo pro homem, como personagem, como símbolo e tal, dizendo que ela é violenta e representa atributos masculinos ou que agradem o homem. E aí, enfim, simbolicamente foi retirada, deu um pipininho e tal. Eu lembro que o Huffington Post comentou o caso e tal. meio que bombou naquela semana a notícia. E aí a gente escreveu um texto, né, se questionando. Tá, mas será que a mulher, por ser branca, europeia, hétero, e mostrar o corpo, ela não pode representar a feminilidade? Tem uma feminista que também a gente colocou lá no texto, que se chama Camille Paglia. Foi bem polêmica, mas ela escreve, ela é filósofa também, então não é uma mulher na mídia que tá dando a opinião dela. Não, ela estuda, tem trabalhos publicados, livros, enfim. E, cara, uma das frases da Camille Paglia aqui, que acha que é como uma luva com relação a isso, diz respeito à separação que existe, de fato, entre homens e mulheres. Ela fala assim, ó, mulheres, os homens têm pênis, lidem com isso. Não vão deixar de ter, os homens vão continuar sendo homens, biologicamente falando, né, o corpo masculino, o corpo feminino, com suas particularidades. Temos que aceitar essas particularidades. E quando você fala só da mulher, é inegável que as mulheres têm particularidades como cor, raça, etnia, classe social e tudo mais. O que a Camille Paglia meio que se incomoda com o fato é de você segregar as mulheres e dizer, olha, já que você nasceu branca, já que você tem uma orientação sexual heteronormativa, já que você é europeia, já que você é rica, você tem que se calar pra poder ouvir as demandas das mulheres. Tu já cria uma segregação aí, que não deve ocorrer, né? Eu acho que não. Todo mundo deveria ter direito a falar, todo mundo deveria ter direito a colocar aquilo que lhe desagrada, aquilo que deseja, né, qual o seu plano de vida, quais não são, o que você pretende conservar na sua existência, o que você quer mudar. Quando você tem esse tipo de situação, você segrega, né, porque o ser humano não escolhe se nasce branco, pobre, não escolhe se nasce europeu, brasileiro, não escolhe se nasce alto, baixo. E todo mundo tem direito de dar a sua opinião, né? Exato. Para as diversificações do feminismo, né? Dentro do feminismo, tem várias ondas que discutem entre si, né? No mundo político, obviamente, dentro das artes marciais, acho que a gente participa bastante disso, né? Tu, às vezes, tá nos fóruns ali, ou no Facebook, conversando com o pessoal, em algumas coisas a gente pode ter a mesma opinião, mas em muitas coisas a gente discorda, né? Acho que nós mesmos, eu e tu, quanta coisa a gente concorda e quanta coisa a gente discorda. A gente falou mesmo do próprio Star Trek, Star Wars, né? Sim, tu não gosta de Star Trek, eu gosto dos dois, Star Trek e Star Wars, tem gente que só gosta de Star Trek, tem gente que só gosta do Senhor dos Anéis, cada um cada um, cada um cada um, acho que cada um cada um. A segunda parte do crítica com a Mulher Maravilha é, bom, ela mostrar o corpo dela, andar semi-lua, mas assim, é uma questão de adaptação do personagem, eu acho. Cara, tá bom, a mulher não sabe que tá, inconscientemente, ela não sabe que tá se vestindo pro homem pra poder, enfim, blá 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 blá, isso é chato, isso é chato, concordo. Mas e se você parte do outro ponto? E se a mulher realmente sabe de tudo isso e mesmo assim escolhe se vestir com roupas curtas pra poder agradar o sexo oposto? Qual o problema? Ela não deveria desse jeito? Ela tá usando uma roupa de guerreira, não sei, até nesse novo filme agora tu vê que é uma roupa de guerra, né? É, no filme, a briga das feministas foi com relação àquele biquíni do personagem no Gibi. Foi o que eu disse, é só uma questão de adaptação. É, ué, é um Gibi. E na vida real, na vida real nossa, se a mulher entende tudo isso e mesmo assim escolhe mostrar o corpo, respeita, né? E a pessoa não deve ser agredida por conta disso, né? Exato. Não agredia a pessoa por conta disso. Nem por homens, nunca, e nem por mulheres. E por fim, brigaram também na época, reclamaram, acho que essa discussão vai voltar a baila quando saiu o filme da Mulher Maravilha. Bom, mas a Mulher Maravilha, ela tem atributos muito masculinos, ela resolve toda uma porrada e tal, mas aí, bom, aí a gente também tem outro problema, porque quando as mulheres são retratadas em livros, filmes, Gibis, como o alafrágio, que tem que ser protegida e tudo mais, pô, reclamam pra caramba. Porque a mulher, né, é um coadjuvante de luxo. Aí quando a mulher é forte, se impõe, é guerreira... Também reclamam. Também reclamam. Esse estereótipo da Donzela em Perigo, eu fico feliz quando isso é mudado. Ah, também. A gente viu aí, por exemplo, a Furiosa no Mad Max, né? Não só a Furiosa no Mad Max, mas a gente vê a Rey no Star Wars. E vejo assim, ó, com bons olhos, eu vejo que bom que isso tá mudando pra esse lado. Porque, enfim, cara, foram praticamente 100 anos de cinema e de cultura pop, onde tu tinha a mulher sempre como Donzela em Perigo. Tu tinha lá o 007, e a Bond girl, na maior parte das vezes, era uma Donzela em Perigo que ele tinha que salvar. Não só o 007, outros exemplos também, né? Porcaria. Deu isso que eu tô dizendo. Que bom que a coisa tá mudando. É que quando mudam, brigam. Enfim. Mas aí tá, mas... Cara, isso é uma coisa do ser humano, né? O ser humano é assim. É, obrigado. O ser humano briga por... O ser humano briga por tudo, né? É importante não brigar com a gente. É, não briga com a gente. Não briga com a gente, igual a de vocês. Exato. Assinem o nosso canal, por favor, a gente tá precisando de... Se inscreve aí. De assinantes, de inscritos. Curte esse vídeo. Isso, compartilha nas redes sociais. Porque o que acontece? A gente tá trabalhando justamente pra trazer, né? Ah, eu quero que o mundo conheça a gente, cara. O mundo, exato. O mundo e o universo. Se um ET captar nós na antena aí... Nós captar a gente. A gente vai aprender a falar na língua deles e vamos mandar. E vai mandar pra eles também. É isso, então? É isso aí, cara. Pense em cultura pop e não morra. Um abraço. Que apareceu hoje na filmagem, é? É bem de sapeca, agora tá todo envergonhado. Fica latindo pra gente? Hum. Agora tá quietinha, né? A hora que a gente vai gravar... Pula, grita, corre, late. Hum. Solta pipa e joga bola. Solta pipa e joga bola. Essa é a Tilly aí, pessoal. Nossa... Nosso mascote.